A apresentação da equipe Bombeiro de Brasília Número 2, Senão Rocha Número 4, Portuguesa Número 7, Senão Rocha Número 7, Senão Rocha Número 3, Senão Rocha Número 7, 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 Senão Rocha Aplausos 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 Obrigado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vamos lá. 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 Vamos lá.